O Dia Nacional da Libras é comemorado em 24 de abril. Desde 2002, uma lei reconhece a língua brasileira de sinais como a língua de instrução e comunicação da comunidade surda. A Secretária Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência enviou um vídeo pra gente que tem a voz da assessora bilíngue Dânia Vasconcelos. Essa lei nos fez refletir em como a comunidade surda vem sofrendo de diferentes maneiras na sociedade lutando ano a ano para conquistar seu espaço. E assim, aprendemos a como enfrentar barreiras e como superá-las. E é importante que a sociedade veja a língua e a reconheça como da comunidade surda. E, aliás, gostaria de dizer que essa língua não é apenas da comunidade surda e sim de todos nós brasileiros para que, assim, os surdos sejam incluídos na sociedade pela acessibilidade comunicacional. A CIDADE NO BRASIL